O palco para receber os fiéis foi montado como de costume em frente ao 15º BPM. As três comunidades chegaram quase que ao mesmo tempo. A primeira procissão a chegar veio da comunidade Sagrado Coração, a segunda da matriz de Nossa Senhora Santana e a terceira da paróquia de Bom Remédio. As três comunidades chegam para mais um ano celebrar o jogo do Sangue e o Corpo de Cristo. Muita alegria todos juntos cantando. Com a união das comunidades teve início a celebração presidida pelo Bispo da Prelasia de Taituba, Dom Vilmar. Destacou em seu sermão o sentido da Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. E já começaram desde o início a fazer a memória daquilo que Jesus fez na última ceia, transformando o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. O dia de Corpus Christi tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É um momento forte da maior expressão da fé católica, porque a nossa fé está em torno da Eucaristia, que é o corpo de Jesus. E isso nós, como ele ordenou na última ceia, que fosse feito em memória dele, então da sua morte, mas também da vida, que ele morreu para nos dar vida e vida plena. Só falta ofertando a Deus, Pai, que ele morreu para na dor. Vem, agindo o ângulo deste lugar, no meio do povo, em cima, aplaudar, subindo e descendo em todas as direções. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto